Apagar vídeos assistidos no YouTube. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a apagar, deletar todo o histórico dos vídeos assistidos no YouTube. Antes disso, te convido a se inscrever no canal, aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos do YouTube. Caso tenha dúvidas de outros assuntos, vou deixar agora no card uma playlist com outros vídeos. Nesse vídeo você aprende a apagar todo o histórico de vídeos assistidos no YouTube, aqui no computador. E o processo é bem fácil. Já estou no YouTube, abri aqui o Google Chrome, coloquei YouTube e já estou na página inicial. Então assim que você entrar no YouTube, você vai procurar esse menu lateral. Então vai ter algumas opções e você vai clicar na opção histórico. Aqui vai aparecer todo o histórico dos vídeos que você assistiu. Já eu queria apagar esse histórico todo. Como é que eu faço? Então aqui ao lado vai ter uma opção de limpar todo o histórico de exibição. E aqui ele avisa que todo o histórico vai ser apagado, não apenas no computador, mas também em todos os dispositivos conectados. Se você estiver certo, certa disso, é só clicar aqui embaixo e limpar histórico de exibição. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, fique com Deus. Valeu! Tchau, 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 tchau.